Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O nome do Meia Miguel, revelado pelo Fluminense e com passagem recente pelo Red Bull Bragantino, está novamente em pauta no Santos. Com a necessidade de um Meia Armador, o Peixão estuda a contratação do jogador que está livre no mercado. O Miguel trabalhou com o técnico Odair Helman no Fluminense e tem o seu nome bem visto pela comissão técnica do treinador. No mercado de transferências, o Internacional é um dos times interessados no jogador. Vale destacar que no ano passado, o Santos procurou o atleta, mas recebeu a informação de que ele já estava encaminhado com o Red Bull Bragantino. Pelo Red Bull Bragantino, ele fez 25 jogos com 2 gols e 2 assistências. Já pelo Fluminense, foram 20 jogos e 4 assistências. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O Santos deve realmente investir no Meia Miguel? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.